E aí pessoal, aqui está a Bandida Parada, aqui está um restaurante, aqui está o calçadão de Caxambu, onde o pessoal se reúne aqui para comer lanche, beber, aqui está a pracinha do centro, praça 16 de setembro. Lá em cima fica o Morro do Cristo, que a gente vai subir em um outro vídeo. Uma pracinha bonita aqui, deixa eu pegar o celular aqui, peraí. Aqui está o carro do Batman, olha que da hora a calça do Batman. Tem uma fontezinha, peço desculpa porque eu não trouxe o Gimbal, esqueci de trazer o Gimbal, burro né? Uma pontezinha bonita, uma prédula no meio, tira a foto. E aqui é o centrinho. Aqui passa um corguinho. Está bem poluído. Pracinha. Várias coisinhas. Olha o Morro do Cristo lá, vou tirar uma foto para vocês verem. Mas vamos lá, vamos ver o Caxambu tudo de lá. Na foto acho que vai aparecer perto, mas longe né, mas está pertinho. Vamos ver o Parque das Águas como que é. De Caxambu que eu nunca fui, tem teleférico lá dentro. Tem uns lugarzinhos para vender roupa. Aqui eu comprei um chapéu uma vez. Será que o parque é de graça? Olha o parque é de graça hein. Caramba, esse a Laurence é pago. Que da hora. Para mim era pago. Tem um casarão aqui ó. Ó, só de doce. Nossa, está com calor. Tirar essa blusa. Olha o cachorrinho. Será que é de graça? Vamos ver. Espera que eu já volto a filmar, tá? Pessoal, olha só que diferença que é de São Paulo para cá. A mulher na recepção, ela foi almoçar. Aí eu falei pro caramba, ó. Como que é, é pago? Não cara, a moça que fica na recepção foi almoçar. Na volta, não sei, ele se acerta com ela. Onde que isso aí lá em São Paulo vai ter isso? E é cinco reais a entrada. Olha o casebrezinho. Que da hora. Olha, tem uma fonte aqui. Fonte de Leopoldina. Tira a foto pra vocês lerem. Eu só sei que eu estou lascado pra editar esses vídeos aí, porque tanta foto que eu tiro. Bem limpinho. Tem várias fontes aqui também. Ah, o teleférico vai lá pro... Pro Cristo. Hum, tá desativado. Ah, agora faz sentido. Me desculpem por estar todo tremido balançando a imagem, porque esqueci o guimbo em casa. Burro. Caramba, o casarão que tem aqui dentro. Caramba, mano. Que coisa de louco. Aqui eu nunca vim. Bonito, hein? Ah, pessoal. Estou tirando foto mesmo no meio do vídeo. Desculpa, mas... Pro seu... Intertenimento. Olha aí, tem um esguicho na ponta do Chapariz ali. Outro casebrezinho. Esse aqui, qual fonte que é? Essa vai ali embaixo. Fonte Duque de Sachê. Contei floreto. Estou falando também o nome, pra depois quando eu for... pegar lá pra editar o vídeo, pra eu saber. Olha esse casarão. Meu Deus do céu. Será que pode entrar de graça ali? Vamos lá. Se não for puder, a gente volta. Balneário. É, ele acho que tem que pagar. Vou ver, tem uma maquininha de cartão ali. Bem, vamos continuar o passeio. Vou parar pra tirar essa blusa aqui. Caramba, o parque é grande. Fonte Tom Pedro. Seja bem-vindos na maior concentração hidromineral do planeta. Caramba. Caramba, que tem uma coroa do rei aqui, né? O que é que tem um negócio aqui dentro? Ah, fica a galeria de bombas, essas coisas. Olha a fonte Dom Pedro. Olha que da hora. Meu Deus, que parque enorme também. Outra fonte ali. Meu, é muita coisa. Sorte que eu tenho duas horas ainda de gravação que dá pra gravar toda a rola ainda. Isso aqui é o quê? Fonte Viotti. Não tira foda essa vez não, ó. O que tem aqui? Não fala sobre o que tem. Que da hora, hein? Vou parar aqui, pessoal, pra tirar essa blusa que tá. Tá cruel. Aguenta aí. Continuando. Ali parece que tem um clube ali dentro com piscina. O que será que é isso aqui? Tem uns tonelos ali. Isso aqui é fábrica? O que é isso aqui? Inha Chica. Ó, árvore de algodão, cheio de... parece que tá nevando. Olha Inha Chica aqui. Olha Inha Chica. Caramba, o parque não tem fim, mano. Eu pensei que era só que eu vou... Fonte Venâncio. Sanitário, piscinas? Pista, caminhada. Como assim piscinas? Olha, tem uma alta fonte aqui. Fonte Venâncio. Água mineral, alcalino bicarbonatado, alcalino terrosa, cálcio, papapapá, um monte de magnésio. Pronto. Tem uma bomba ali, bombeando água. O que é que tem aqui em cima? Só pra curiosidade. Ai, ai, ai. Tô cansado, hein? Barbaridade. O que tem aqui? Ah, dei uma... Uma estradinha. Vou não. Baixa a máscara que não tem ninguém. Segura aí, pessoal. Vai tremer tudo aí. Meu Deus, que parque gigante. Parque do tamanho de cachambu, cara, não tem outra fonte ali. No banquinho de tronco. Nossa, velho, parque gigante. Pai amado. Não vou ao resto não, vou vir aqui já. Caramba. Não imaginava que era isso tudo, não. Vou até jogar no mapa aqui, enquanto tô andando. Vou ver onde que eu tô. Ah, tem um lago aqui, ó, na frente. Onde que é? Ah, tem um lago aqui. Tá fechado. Ah, tá aqui, ó. Pontes. Passar pelo meio do mato, meio que a gente é selvagem. Ah, o teleférico tá funcionando. Olha só. Dá pra ver o carrinho passando ali. Olha o lagão. O teleférico passando ali. Vocês conseguem ver o carrinho passando ali, ó? Bem, eu não vou mais lá. Porque o parque é enorme. Vamos dar a volta pra cá. Tem que almoçar ainda. Tem uma outra fonte aqui. Deixa eu ver quanto tá gravando. Quatro minutos e pouco agora. Tem uma hora e quarenta ainda. Boa. Ó a fonte. Ah, o laguinho corre aqui. Tô vendo que eu não quero bater de volta. Se não, eu ia gravar mais pra vocês aqui. Tamanho do lago. E agora? Ponte que é a saída. Acho que é pra lá. Lá. Ali, portal. Portaria principal e reto. Então vamos lá. Ah, tá. Aqui é o corguinho. Lá da entrada. Ó. O teleférico lá. Tá vendo lá? Tem uns peixão aqui. Aí na câmera não vai pegar mais. Tá vendo a água mexendo? Lago. Tá vendo? Aqui é o lago. Ó. A gente tá lá do outro lado da portaria. Vou tirar a foto pra vocês verem. Bem, vambora. Aqui é só pra mil metros. Andamos um quilômetro. Você tá com um quilômetro aqui e tá lá. Olha, dá pra chegar perto aqui. Como é que é ali? Ah, tem um nível ali, ó. Aí o restante da água do lago cai. Se passar do nível. E desce no corguinho. Caramba, que da hora, hein. Essas árvores que parecem abuticadeira. Dá árvore velha, hein. Árvore plantada em 98. É, tem o quê? 28, 2018, 2008, 2018, 20... 20 e poucos anos já. Não sei o que vocês estão achando aí. Bacana, né. Aqui já foi plantado em abril de 2000. Uma árvore ali, não sei qual que é dessas. Bem da hora, hein. Ali fica a avenida. Aqui fica alguma fábrica, não sei do quê. Provavelmente capta a água do solo aí. Pois é, fábrica de água, mineral. Não sei. Bombuzão. Caramba, o portarito tá lá hoje. Não é só vejo o slogan ali no caminhão. Águas Minerais Minerais de Minas. Lambari. Será que é fábrica da Lambari Águas? Araxá. Nossa, tem um monte de propaganda. Cara, o parque é gigante. O Morro do Cris fica ali, que nós já vamos lá. Provavelmente é outro vídeo, né. Olha, tem linha de trem aqui, rapaz. Aqui provavelmente era uma estação antiga. Caramba, isso que eu não sabia não. Era provavelmente uma estação ferroviária aqui antigamente. Um depósito, um quadro de tênis. Caramba, que parque da hora, mano. quadro de tênis. Oui, Vilaria Viore. 2009, 2012, entendi. Que parque maneiro, cara. Olha, vou dizer para vocês que... Tá pau, pau, pau e São Lourenço, viu. Questão de beleza. Só que São Lourenço tem mais... Sei lá, mais campo aberto. Bem bonito, hein. Desculpa a tremedeira aí. Olha, tem um... Paltinho ali. Já faltou um pouquinho. R$ 5,00 para entrar aqui. R$ 16,00 para entrar no São Lourenço, hein. Diferença de valor. Aqui São Lourenço tem muito mais atração. Atividade, essas coisas aqui. É um parque normal. Mas é meio bonito. Vou passar do ladinho aqui do Corquinho. Esse Corquinho deve ser antigo, hein. Outra fonte aqui, ó. De nada. Fonte... Dona Isabel, Conde Edu. Aqui é Ribeirão do Bengo, esse negócio aqui. É. O nome desse riozinho aqui, Ribeirão do Bengo. Da hora, hein. Estou calor demais. E chegamos aqui na... Na portaria, só que do outro lado que a gente entramos. Pessoal, vocês esperam aí um pouquinho, que eu vou acertar as contas e já volto lá de fora. Pera aí, tá. Bem, pessoal. Já saímos aqui do parque. Agora vamos arrumar um lugar para comer. Beleza, pessoal? Até que eu volto aí, beleza? Bem, pessoal, aqui. Tomara que vocês tenham gostado desse vídeo aí do Parque das Águas. Já almocei. Agora eu vou fazer o... Morro do Cristo fica ali. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. E... Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E aí Obrigado.